Falando sobre a situação financeira das prefeituras baianas. Seis em cada dez municípios não têm receita própria e contam apenas com os repasses estaduais e federais. Segundo a União dos Municípios da Bahia, as transferências do fundo de participação dos municípios não são suficientes e muitas prefeituras estão com as contas no vermelho. Pelo menos seis em cada dez municípios baianos não têm receita própria. São cidades pequenas com até 20 mil habitantes que contam apenas com os repasses do Estado e da União para arcar com as despesas públicas. O levantamento é da União dos Municípios da Bahia. Ainda de acordo com a UPB, quase 90% das cidades baianas dependem de alguma forma das transferências de recursos. Para a União dos Municípios, essas prefeituras estão perdendo receita. Muita dificuldade. Diversos municípios ainda não terão condição de manter os serviços essenciais. Uma combinação de fatores explica a queda de receita. Segundo a UPB, os repasses do fundo de participação dos municípios não são suficientes para as prefeituras manterem as contas em dia. O fundo é formado pelos recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. E os repasses são feitos pela União, três vezes por mês. Outra reclamação dos prefeitos é a desoneração do ICMS dos combustíveis, aprovada no ano passado. Eles estimam perdas de quase 7 bilhões de reais. Teve uma desoneração com relação aos combustíveis aqui na Bahia, e essa redução necessariamente implica numa redução de repasse do Estado para o município. Ainda de acordo com a UPB, a folha de pagamento dos municípios também é uma preocupação, por causa do aumento do piso salarial de algumas categorias, como a dos professores e a da enfermagem. Por isso, os prefeitos querem ser incluídos em um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e desonera a folha de pagamento de 17 setores da iniciativa privada. A maioria dos municípios pagam até 22,5% de INSS patronal. Para vocês terem ideia, os times de futebol pagam até 5%. Os prefeitos defendem ainda um auxílio financeiro liberado de forma emergencial. O deputado federal Zé Neto, do PT, faz parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Congresso Nacional. Essa parcela extra, ela poderia resgatar o que foi perdido nos últimos meses, e daqui para frente a gente já vê um aceno positivo. O prefeito de Riachão do Jacuípe, que fica a 200 quilômetros de Salvador, espera a reposição para tirar as contas do vermelho. Riachão do Jacuípe tem a maior dívida previdenciária do Brasil em termos proporcionais. Quando eu afirmei a gestão em janeiro de 2021, eu encontrei uma dívida de aproximadamente 150 milhões de reais. Este mês, a prefeitura de Caen, cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, que fica no centro-norte baiano, recebeu mais de 800 mil reais do fundo de participação. A terceira parcela deve ser paga amanhã. Mas, segundo o prefeito da cidade, só a folha de pagamento dos funcionários efetivos e terceirizados soma mais de 2 milhões de reais. Até esse mês, eu ainda estou com a folha de pagamento em dias. Mas se continuar nesse ritmo, vai ser muito difícil a gente continuar honrando o salário em dias dos funcionários. Por nota, a Secretaria da Fazenda disse que a queda na arrecadação do ICMS foi inferior a 1%. Nos primeiros sete meses do ano, foram arrecadados com tributos cerca de 19 bilhões de reais, valor parecido com um do mesmo período do ano passado. Já o Tesouro Nacional informou que as variações na arrecadação dos tributos impactam o montante final a ser transferido pelo Fundo de Participação dos Municípios e que é calculado pelo Tribunal de Contas da União. Prestem sempre atenção nas votações dos projetos de lei, os interesses da gestão com a verba pública, porque você também está contribuindo com isso através dos seus impostos. e que você também está contribuindo com a verba pública. e que você também está contribuindo com o que você pode fazer.